Graça e Pai da Paz de Jesus Cristo Se no corpo, não sei Se fora do corpo, não sei Deus o sabe Foi arrebatado até o terceiro céu Glória a Deus, aleluia Paulo se refere a si mesmo Como um homem em Cristo Que foi levado ao céu Afim de receber revelações Provavelmente a respeito do Evangelho de Cristo E das glórias indescritíveis do céu Reservadas aos cristãos Esse grande privilégio e revelação Concedido a Paulo Fortaleceram e capacitaram-no A suportar os sofrimentos prolongados E severos que lhe sobreviveram Durante seu ministério apostólico Glória a Deus, aleluia Que você venha estar preparado Até a vinda do Senhor Jesus Cristo Então se venha se santificar Arrependendo seus pecados Buscar a face de Deus Porque a salvação é individual O nosso amigo fiel é Jesus Cristo Ele é nosso pastor Então que haja cura Transformação Renovação no seu lar Que o Senhor Vem te dar o discernimento Se você não consegue ler a Bíblia Peça sabedoria a Deus Que Ele vai te dar Esse discernimento Para ler a Bíblia e entendê-la Que somente Jesus Cristo É o caminho A verdade e a vida Que ninguém vai ao Pai Se não for por Ele Lá em Isaías 42, versículo 8 Fala que Ele não divide Sua glória com ninguém Então só quem pode Te salvar Curar Libertar É Jesus Cristo Que o Senhor Vem te abençoar E estia abundantemente Em nome de Jesus Glória a Deus Aleluia